Olá, sejam bem-vindos. Hoje trago-vos aqui os alforges da Chade, o E48. Um modelo semirígido, que traz aqui algumas vantagens em relação a alguns sacos que nos vão apresentando por aí. Como podem ver, eles são vendidos ao par. E, portanto, temos aqui um saco, um par de sacos bastante agradável. A parte de fora é rígida, daí o ser semirígido, com uma capacidade bastante agradável. Traz aqui, vou tentar aqui abri-los mais, a proteção para pôr por cima para a chuva, para proteger da chuva. Ele tem, eu penso que vocês conseguem ver, aqui para segurar a roupa ou alguma coisa a mais. Ele tem também, aqui eu vou tentar-vos virar de forma a conseguirem ver. Aqui este feixo, que dá acesso à parte de dentro do saco. Isto traz aqui uma placa rígida, que dá esta rigidez aqui ao saco, que é possível retirar para conseguir pôr o saco mais flexível ainda. E assim permitir um ajuste melhor do saco, se nós não queremos ter esta rigidez no saco. Para ter uma capacidade maior, ele traz aqui também este feixo, em que vai abrir aqui, e vai dar uma capacidade bastante maior, permitindo levar também mais coisas. Como vê, ele traz aqui várias fitas para fazer o ajuste, consoante aquilo que necessitámos fazer. E a parte de trás vem com os vários suportes para prender, para conseguir jogar, passar por baixo do banco. Normalmente é por onde eles são fixados e, portanto, aqui é para poder transportar. Traz aqui esta bolsinha mais interior. É uma bolsa só mesmo para pôr alguma coisita simples, nada de mais. Normalmente até os clientes pegam e colocam as fitas aqui dentro, para não as perder. Ele traz aqui vários sistemas para poder prender ao suporte. E traz aqui também uma fita de tiracol em cada uma delas. O valor destes sacos é de 139 euros. Como sabem, estão à venda em vários lados, várias lojas. Já me restam de perguntarem, pedirem o achado E48 ou então, se quiserem passar cá, já sabem, temos cá para vocês verem, meterem na mota para ver como é que fica e se gostam deste tipo de malas laterais. Que dão muito jeito e, pronto, as pessoas cada vez mais procuram este tipo de alforjos. Já sabem, temos cá. Alguma coisa que queiram saber, perguntem. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube. Vamos fazer aquele objeto que nós temos e contamos com todos vocês. Por hoje, ficamos então com os alforjos. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo.